Geral vem geral, geral levanta a mão, geral levanta a mão, alô Samambaia, alô região Geral levanta a mão, geral levanta a mão, alô Samambaia, alô região Uou, 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 freestyle 3, 2, 1, Lima Já começa aqui, pode crer, sabe porque a minha rima aqui ela não vem com mais tristeza É porque os cara fala que é estilo lindo, meu freestyle é que é pra poder libertar a mente expressa Então, vê se entende bem, por isso meu parceiro eu mostro que eu sou inteligente É mais, é diferente, tem gente com a mente presa, eu quero livro ao neguinho da minha favela das correntes Com certeza, mas aí foda-se o bozo, tu é inteligência, eu sou conteúdo duvidoso Então, é porque a minha mente não é alienada, aqui todo mundo é mente presa Ninguém ficou em casa, porque tu tá achando que a rua é uma uva Pô, mas tu não é de açúcar, ninguém ficou na chuva Cê tá ligado, eu mando a rima, é sem briga Eu carrego o peso da minha vida, eu tô pico e formiga Ah, mano, só que você fala até de uva Veja que o mistério aqui chegou na tua casa É porque, mano, pode crer, eu sou uma uva Só que a minha pantilha não é boa e não passa E não passa, pode crer, eu falei de uva pra tu poder compreender Porque eu falo de uns bagulho que tu não compreende É que tu lembra de uva e eu sou do sabor de muricinho Tá, entendi, então tudo bem, mas eu faço e não relaxo É que você falou de uva, eu represento os meus cachos Quem do bem, mano, sabe que eu vou além de conteúdo E que meu beijo, que você não tem Eu não tenho nada, eu não tenho conteúdo Por isso, até agora, eu permaneci o mudo Então, é tipo assim, meu irmão, não me leve a mal Se tu não entendeu, é porque a rua é meu sinal A rua é seu, se não cê tá de aparelho Mas cê não pode parar mesmo se tiver no vermelho Então te falo, mano, hoje cê caiu na rede E eu me sinto livre só na minha mão, um verde Na tua mão, um meio, um verde Então, peça atenção, mais tarde tu pega e salva É por isso que eu falo, eu sou ativista Não tenho aparelho, nem nunca fui no dentista Fechou? Quem gostou faz barulho A nossa mamãe acha que vem apenas esse primeiro round? Quem acha que o filho bastardo que terminou foi superior? Barulho e mão pra cima Por outro lado, quem acha que foi? Misterion, barulho e mão pra cima Vocês misteriam o primeiro round que volta é filho bastardo Ele te atacou Você vai deixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas é que ele te atacou malandro Vai fazer o quê? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou ter meu nome na lista Hoje eu tomei morto de preguiça Mas aí eu falo, eu sou didático Mesmo assim, eu tô aqui, dou meu máximo Mas aí, eu vim e foi De um campo da Samamba que é campo de extermínio É porque a gente sempre dá o máximo Porque é acostumado a viver na rua com o mínimo Cê tá ligado, mas não é o salário Porque esses caras é um otário É por isso que eu falo que eu vim aqui Se fosse do salário, ele fez diminuir Ei, mano Eu entendo, mano Que a gente vive no mínimo, mano Cê sabe que esse é o intuito Só que o que você diz, mano Que pra você é nada A outra pessoa pode ser tudo Então, mano Eu tenho que te falar Sabe que agora esse é o freestyle É que você disse que tava morto de preguiça Mano, agora você vai tá morto de verdade Então Sabe o que eu faço? Me arrima, então não se esqueça Pra você ver se vença direito Cê vai morrer comigo arrancando cabeça Mais que eu enxergue isso Só se eu falar que eu boto a sua na bandeja É porque os caras não evoluem Eles treinam, treinam, treinam E o conhecimento não almeja Eu fico assim Wow O barulho que a galera fez aí Mas eu mando esse freestyle, pô E o rap tá aqui sempre pra me consumir Mano, eu entendo que eu posso ter mandado uma clichê Só que mesmo assim, mano Eu mantive meu argumento Sua reposta ainda foi muito bosta E você na batalha só jogou palavras ao vento Entendeu? Por isso que eu faço assim Mano, nessa disciplina É que você jogou palavras ao vento Só que é a derrota Você tá sentindo essa brisa Não é uma brisa Irmão Tu fala o que quiser Eu jogo palavras ao vento Cada um estoca se quiser Tempo Vem, estoca Se quiser Mas você tá ligado parceiro Que esse é o fim É porque o mistério Na verdade veio quente Porque hoje amigo É queima de estoque Entendeu? Por isso eu faço isso aqui parceiro Na verdade mano Eu sou ligeiro Eu travei parceiro Mas tudo bem Porque eu vou te amassar no terceiro Com certeza Tu pediu que terceiro Pode crer Tu sentiu o baque Então é pra mim Ter ficado calado Porque tu mesmo Mandou o meu ataque Era só isso Eu tenho que limar mais Essa é a minha proposta Não tenho medo de tocada Não tenho medo de facada Nas costas 3, 2, 1 Rima Ele perguntou Se ele tinha mais um verso Mas tudo bem mano Porque agora eu apareço Por que tu tava perguntando isso Meu parceiro Se você não mandou uma rima Desde o começo Você não mandou nada parceiro Você sabe que esse aqui é o argumento Um cara mano Que se diz inteligente Aqui na batalha parceiro Você não passou o conhecimento Fechou? Quem gostou faz muito barulho Pra parceiro Terceiro 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 Quem quer terceiro faz barulho Barulho PMC's Eu quero um baile Não tinha na 15 Não tinha na 11 Então fui pras mil Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Eu queria ir pro baile Não tinha na 15 Não tinha na 11 Então fui pra mil Bate esse cara no trio Bate esse cara no trio Com certeza fui pro baile Mas o mundo cortou asa Hoje em dia eu tô suado Prefiro ficar em casa Porque eu tô ali Trabalhei, comprei um PC da NASA Porque eu vou é falando Eu vivo até de arte Eu não sou é um playboy Mas eu viajo pra Marte Tô falando meu irmão E esse é o meu Pupisto Ei, tudo bem Meu mano Continuo seguindo nessa conduta Você tá falando que tem um PC na NASA Eu faço meu trabalho Com meu PC da Xuxa Mas Tudo bem Você tá ligado que eu mandei esse freestyle Mano Por isso mano O mistério de arrima pode ser Até em braile você Falou mano Que tava em casa Parceiro Só que a verdade vem crua Enquanto você só fica na sua casa E eu tento fazer o meu nome na rua Por isso mano O que eu faço Tá ligado que isso é o mistério Na verdade mano Não vai ter nenhum mistério Depois de todo mundo conhecer o mistério Esse é o mistério Mas eu acho que tu tá Mandando ideia tola Tu tá usando o teu PC da Xuxa Mas só tem paquita loura Você tá ligado? Meu irmão Isso eu não decolo Enquanto eu fico lá no PC Ficam os moleques Mandando a rima de Apollo Calma, mano Calma aí parceiro Você sabe que isso é um insulto E você comprou um PC danada Mas não pro trabalho Whisky pra ver conteúdo adulto Mano Para com isso rapaz Você tá ligado que esse é o argumento O meu PC é da Xuxa Mas seu processamento tá lento Talento nada meu irmão É 1 e 7 geração Nona Eu faço assim E tu manda rima paia Tu vai pra lona Conteúdo adulto Porque tu não teve esperança É porque tu é fraco demais Tá achando que o freestyle É coisa de criança Não parceiro E vê se não engano É que eu acho Meu mano Não tá vendo essa escuridão A noite é uma criança Entendeu? Por isso eu faço assim Você tá ligado mano Esse é o porre É que na verdade Mano Você é fraco Eu prefiro muito mais O meu dual core Dual core Meu irmão Mas aí eu falo Não sou light A noite é uma criança Mas graças a Deus O mono trouxe o ring light Por isso eu falo É a luz no fim do túnel Que não enxerga o otário Mano era só Você tá ligado aqui Que eu mando argumento O cara veio com a ring light Mesmo se não se tivesse vindo Eu ainda assim mostraria O meu talento Porque aqui tá a vista Sabe que agora Mato você Até os poros É porque eu brilho demais Até ofuscar os seus olhos Fechou Barulho pra batalha Alô Samomban Alô região Jogando esse terceiro round Quem acha que Mysterium Foi superior Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que foi Filho bastardo Barulho e mão pra cima Barulho pra cima Do filho bastardo Barulho pra cima Do mistério Mão pra cima E mantém Quem acha que Mysterium Que terminou Foi superior Por favor Quer levantar a mão pra um Não levanta pra outro Eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Mysterium Mão pra cima E mantém Quem acha que filho bastardo Foi superior Por favor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze E treze Filho bastardo Próxima fase Muito bacana Primeira vez